O que me estranhou não foi ter feito um debate com uma pessoa que pensa diferente, quantos eu já fiz, mas a repercussão. Isso é fruto de uma leitura que a gente pode fazer muito interessante do momento político que a gente está vivendo, de uma divisão, de uma separação que eu acho muito ruim para o país. Você imagina o seguinte, o Quebrando Tabu é um site que eu respeito muito, já gravei várias coisas no Quebrando Tabu. Eles me ligam e falam o seguinte, Freixo, a gente quer fazer um programa aqui, a gente queria que você estreasse. E o programa é o seguinte, são duas pessoas que pensam completamente diferente conversando. Você acha que você consegue conversar com uma pessoa que pensa diferente de você sem agredi-la? O que você queria que eu respondesse? Não, 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 eu preciso agredir? É claro que eu consigo conversar. Eu costumo fazer esse questionamento para a pessoa se colocar nesse lugar. O que você respondeu? Você que achou, o que você responderia? Não, jamais, se eu for eu vou cuspir, eu vou morder. O que você esperava que eu falasse? É óbvio que eu consigo sentar com uma pessoa que pensa diferente e conversar. Imagina, eu não sou movido por vingança, eu sou movido por justiça, eu não sou movido por ódio, eu sou movido pelo diálogo, pelo afeto. E ter afeto pelos meus filhos é fácil, ter afeto pela minha mulher é fácil. O que eu tenho que buscar é a capacidade de ter respeito e de ter diálogo com quem eu não concordo, porque aí é que eu avanço como pessoa, aí é que eu fico melhor como ser humano, que é uma busca permanente. O MBL fez uma postagem comigo, que era mentirosa. Dizia que eu estava recebendo uma coisa que eu não recebia, enfim. Coisa de auxílio moradia e eu morando no apartamento funcional. Aí eles fizeram um card, né? E aí eu liguei para o Kim, na hora. Me mandaram, eu liguei para o Kim e falei, Kim, ó, o MBL, está aqui assinado o MBL, está divulgando isso aqui, eu quero saber se vocês vão consertar ou se eu vou processar vocês. Porque você sabe que isso aqui é mentira. Você não precisa fazer política assim. Na hora, ele ligou para lá, eles consertaram e fizeram uma errata e corrigiram. E eu comecei a responder nas meias sociais com a errata do MBL. Eu podia ter processado, como já processei um monte de gente. E não me arrependo, porque dependendo do nível de ataque, eu acho que tem que responder na justiça. Agora, não é melhor? Não é melhor esse diálogo? Agora, aconteceu algo muito curioso nesse episódio do MBL, que é um pouco do momento que a gente está vivendo, que é para vocês também da imprensa refletirem. Nas redes sociais, depois que a MBL fez isso, alguns setores bolsonaristas continuaram me atacando. Mesmo com a MBL dizer, derramos e não é verdade. E aí os caras continuaram a atacar. Aí a gente pegava aquilo e respondia. Aí apareceu um negócio que a minha equipe fez um levantamento, que eu achei muito interessante, serve como lição para todos nós desse momento que a gente está vivendo. Alguns, em um número significativo, me responderam da seguinte maneira, depois que a gente provou que não era verdade a denúncia. Ok, não foi verdade, mas podia ser. Aí eu falei, mas peraí, como assim uma verdade, ou é verdade, ou não é verdade. Como assim uma verdade que podia ser? A gente está inaugurando um tempo, que é um tempo muito perigoso, meio areia movediça, de uma verdade que podia ser. A verdade que podia ser é o que você quer que seja verdade. E aí você impõe o que você quer que seja verdade sobre os fatos. Porque a verdade é o que acontece e que pode nos permitir chegar a um ponto de encontro. Por isso que o trabalho com a verdade é tão importante para a democracia. Porque é o ponto de encontro. Se você não tem mais o ponto de encontro, você não tem mais democracia. podia ser verdade, não. Ou é ou não é. Não foi, ponto, acabou. Não tem que... E isso é muito perigoso para as relações políticas e para as relações humanas.